Esse bebê está precisando tomar um banho, pai. Você sabe quanto o pilo está saindo? Passa a orelhinha, pai. Ai, 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 ai. Não me morde. Ai. O pelinho daqui não baixa, né? Não. Será que é porque é pelinho novinho? Mais grosso. Esse aqui é mais grosso que esse aqui. Mas será que ele fica arrepiadinho porque é novo, cabelinho novo? Não sei, né? Eu acho que eu já vi o dente. Ah, sim? É? Você me mordeu, sua puta, eu vou morder você também. Tá bom.